Galera, hoje eu vou mostrar os últimos ventiladores que chegaram no meu canal. Tem esse ventilador aqui, Faiete, que eu mesmo fiz. Tem esse outro... Como? Pera aí! Esse Faiete que você fez? É. Mas como assim você fez? Eu criei ele, eu peguei um motorzinho desse aqui, ó. Como assim? Esse motorzinho aqui são de ar quentinho, de ventilador ar quente. Ar quente, aí. Que sai ar quente. E como que você fez? Deu quando eu peguei o motor de ventilador que tava servido e prendi ele aqui dentro. Você colocou aqui dentro? Dá pra ver? Deixa eu ver. Dá pra ver por aqui. Nossa, cara. Olha lá, cara. Ele colocou o motor lá dentro. Daí eu fiz uma hélice de papelão, porque eu não tinha hélice. Eu coloquei essa capa aqui, porque ela já era direto grudada no motor. Como assim? Ela já era, tipo, ela já é parafusada direto aqui no... Ah, dá pra parafusar direto no motor, então essa capa. É, daí eu peguei e fiz esse papelão e coloquei a capa. E eu coloquei também esse fio aqui, ó. E o pedestal, ele é de venti-delta. Vente-delta? O pedestal é de venti-delta. Ah. O pescoço é de um ventilador de pedestal. Não sei de qual marca que é. Entendi, cara. Pode ser fixo, pode ser várias partes. Você achou lá na tua bagunça de peças, né? Que você guarda, né? A partir da bagunça. E ele funciona? Ele funciona. Ah, funciona. Não sei se funciona. Não sei se é verdade, galera. Papai, eu escolhi até o certo, porque ele tem até o troço para tirar o fio para fora. Troço? O que é um troço? Esse aqui é um buraco para tirar o fio. Ah, já tem uma saída aí, é? É, tem a saída. Entendi. Que era dali, literalmente, que saiu o fio. Já era para isso mesmo. E ai, ai, caralho. Ele já está ligado. Caramba, caramba. Ele funciona mesmo, hein? Caramba. Esse é um faete. E como que você fala para a galerinha se quiser fazer um ventilador desse? É fácil? É, é fácil, né? Não foi tão fácil. Demora alguns minutinhos para fazer. Ah, uns minutinhos? Se você sabe fazer uma hélice perfeita, Vai ficar melhor do que a minha. Porque a minha já eu fiz só por enquanto, Por causa que não tem hélice para pôr. É. Mas ficou top, né, cara? É, galerinha. O que você pode fazer do ventilador desse? Você pode fazer de papelão, todas as peças de papelão. Mas aguenta, cara? E mesmo colocando um motorzinho desse, ele aguenta? Eu acho que com um motorzinho ele aguenta. Também tem aqueles motorzinhos pequenininhos, assim, ó. Ah, aqueles outros motorzinhos? É, de 12 volts, eu acho. 12 volts? Mas daí não dá para ligar nessa aqui. Não, daí você liga... Tem que ter um adaptador, né? Não, daí você liga de carregador. Você coloca um fio de carregador. Ah, daí ele converte a energia. É. Não sabe o que você está sabendo demais, ó, Polacão. Como você sabe dessas coisas? Robótica. Ah, robótica. Você está fazendo robótica, é verdade. Caramba. E qual que é o próximo? Deixa eu liga. Olha aí, galera. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, e para quem quer saber do que é o motor, é de ar quentinho, como eu tinha falado. Dentro do ar quentinho você vai desmontar, daí vai ter esse motorzinho aqui com essa capinha aqui que quebrou. Essa aqui está quebrada, o papai tentou dar uma arrumada da capinha desse aqui, ó. Entendi. E esse aí está torto, está torto. Agora é o mundialzinho azul. Esse qual que é esse que você falou mesmo? Esse é o mundialzinho da hélice azul. O mundial? Aham. Esse mundial aqui nós achamos na rua. Eu com o papai, nós estávamos passando lá, voltando na robótica. Daí o papai avistou ele em cima de uma lixeira. E a gente acha que é um casal que deixou, que a gente tinha visto. Ah, geralmente alguém deixou, né? É. Ah, então você encontrou ele. Essa capinha que a gente colocou, eu tenho a capinha na frente, só não sei onde que está. Ah, é? Porque eu sei que eu tenho. Está escondido em algum canto desse monte de bagunça. Esse ventilador que o papai trollou, ele não sabia que estava funcionando. Quem trollou você? Você. Eu? Não faço essas barbaridades. Sabe quantas watts que esse bichinho aqui? Esse é potente, hein? 60. Esse é potente. 60 watts. Aquele dali também é 60. Ah, 60. Eu, eu... Você batizou ele com 60, né? É, porque se for para falar dele mesmo, da potência que está dizendo, eram mil e poucas watts. Ah, tá bom. Onde isso? Isso é por causa que ele, as watts está dizendo aquele adeão que tem de volta aqui. Ah, não. Mas aquilo lá é para esquentar, né, cara? Não tem nada a ver com o motorzinho. O motorzinho é só para... Mas só para dar frente um W. Eu sei, eu sei, mas o motorzinho é só para girar a Lzinha para jogar o vento. Um vento não muito forte, porque se jogar muito forte não vai esquentar, né? É. Você entendeu? Então, o vento é só para pegar e manter um não tão quente aquela resistência que faz com que fique quente o ar. E ele é bem soltinho, olha. Soltinho. Eu quero ver, então. Vamos colocar depois ele batalhar com esses outros para ver se ele vai ganhar. E esse aí, qual que é esse? Esse aqui é o mini vento só tijolão. Esse é o quê? O mini vento só tijolão, porque ele é muito grosso. Por que que é tijolão? Olha que é uma grosso lá na capa. Ué, e todos os ventos são assim, cara. Eu chamo ele de mini vento só tijolão. Por quê? É que deu um nó que é tijolão. De onde você está tirando isso? Sei lá. Sei lá. Sei nem a tua época, mano. Gente, esse ventilador aqui o papai... Esse deu trabalho, né? Esse ventilador aqui o papai comprou de um catador de reciclagem. Exato, rapaz. A gente boa. Sabia que eu fiz um esquema com ele. Falei para ele que todos os ventiladores que ele encontrar é meu. Só deixar que eu vou lá e pego. É verdade. E também você conseguiu três do mesmo cara. Exatamente. E um ainda está aqui. Só que o outro... A gente não arrumou ele por causa que ele está com o fiozinho quebrado. Ele gira por dois lados. É, e ele está com problema na bobina, né? É, mas a gente botou ele por causa que ele é bom, por causa que ele é bonito, né? A gente botou ele só porque ele é bonito. Mas na verdade, ele funciona. Ele gira. Tudo certo, mas ele não gira da potência que ele deveria. E aí não tem motor de partida, né? Esse aqui também está funcionando, né? A maioria de todos os ventiladores que chegou funcionou. Só aquele outro malo ali, né? Não é malo ali, né? Vente só, né? Poxa, está ligado esse, mano? Esse aqui já está ligado. Aí, rapaz. Olha só, cara. Eu tenho algum, esse, aquele dali é o único e o outro ali, eles são os únicos que eles são direto. Esses aqui foi o que você fez, né? É, que é direto. É, você fez mal galbiarra. Aquele ali foi você que montou. Ah, eu que montei? Esse aqui foi eu, tudo sozinho. É? Oxe, você depois começou a mexer com robótica, eu estou com medo, velho. É que um dia eu vou ver um robô sair daqui de casa. E daí? Eu vou fazer um robô pra daí ele me levar pra escola. Ah, haha, levar você pra escola. Eu sei. Preciso de robô pra levar você pra escola? Sim, mas daí eu vou ter, daí eu vou estacionar ali, é, dentro da sala ali no cantinho. Ah, tá bom, olha a ideia. E esse aí, cara, fala do sombrio ventilador, a galerinha quer saber. Esse ventilador aqui é o vento só. Quantos watts é? Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei. Nunca estudou? Então vai procurar, ué. Eu não sei ainda. Como que você não sabe a potência dos seus ventiladores, mano? Eu tenho 2 watts. 52, e é potente, né? 52 watts. Esse aqui, ele é um ventilador Ventil Eco de 52 watts, 30 centímetros. E esse aqui o papai comprou de um catador de reciclagem. É, isso aí você já falou pra galerinha. E papai, esse ventilador Ventil Eco aqui, ele deu, trabalhou como você disse, gente. Esse Ventil Eco aqui, é, tipo, ele deu muito susto na gente. Por quê? Quase que quando ele não tinha funcionado, a gente trocou o fuzil, só que daí ele não funcionou, mas o papai que não tinha colocado bem os fiozinhos encostados no fuzil. Ah, esse teu pai é fogo, hein, cara? Fica trolando você, né? É, esse aqui você nem tinha arrumado o fuzil, pra falar a verdade. Sério? Aham. Cara, esse teu pai também dá licença, né, cara? Fica trolando você, né? Ele trolou você com esses dois ventiladores, né? É. Esse teu pai é fogo. E ele trolou três vezes, eu já. Três vezes? Quatro vezes, eu já ensino. Caraca, mas esse cara... Essa do Venson? Sim. A do Mondio? De um Mondio. A do Master? Qual Master? O Master você disse que ele não tava funcionando, e daí você ia de... daí você trolou dizendo que ele não tava funcionando. E outra trollagem que você fez, foi aquela que você colocou vários papéis no final. Não, não existe ventilador escondido, porque foi tudo uma trollagem. Eita! Tinha sido tudo uma trollagem. Esse teu pai também é cheio de gracinha, né? Infelizmente. É, infelizmente. Que é você. Eu? É. Não, cara, eu sou a voz que tá falando com você. A voz do Google. Qual que é a voz do Google? Atenção, Pietro. Você precisa mostrar o próximo ventilador pra galerinha. É, eu vou mostrar. Agora é o ventilador. Que que é esse aí? Esse aqui é o... Esse é uma verdadeira? O Surreys. Esse aqui, esse aí é uma verdadeira? Esse aqui é o Surreys. Gambiarra, você quer dizer. Esse ventilador é o que mesmo? Era o que? Era do que? De pedestal. Pedestal. O que? Esse ventilador é de coluna? Sério? E que que você fez aí? O que que eu fiz? É, como ele era de coluna, ele era meio ruim, né? Porque é ruim de ficar. Ele tá inteiro de coluna. Só que é meio difícil de usar ele de coluna. Por quê? Sabe o que que dá vontade de fazer? Pegar todos aqueles enchidos de coluna meu e colocar de mesa. É? É muito mais fácil. É mais prático, né? Mais menor pra ficar... Mais menor? Não, é menor, cara. Onde você falou isso? Você que tá falando? Eu? Eu? Iê, conversa, mano. E esse aí, funciona? Esse aqui, ele funciona, mas tem um probleminha. Qual o problema? 220. Sério? Caraca, então como vai ligar ele? Porque aqui nós não temos energia 220. Sim, mas... Aqui é 110. Mas ele até liga, mas... Aí, ó, funcionou. Sim, mas olha como aquele faquinho. Ah... Isso é 55 watts. Ele é potente, motor dele. Só gira assim? Só assim. Nossa, Pedro. Ele nem tá girando, cara. É por isso... Galerinha, olha, na verdade, vocês olhando aí, parece que ele não tá girando, não. Mas ele tá girando, tá? A hélice dele desapareceu já. Só não pega aquela potência, né? Que geralmente faz bastante vento. Ele não tá fazendo vento, ó. Se vocês verem, não tá fazendo vento nenhum, ó. Bem fraquinho. Mas ele tá girando bem rápido. Diga. Esse ventilador aqui, você também comprou com o mesmo composto que você comprou? Eu falei pra você, eu fiz um contrato com ele. Falei, que todo ventilador que ele encontrar é meu. É. Eu fiz um contrato com ele. E agora esse moço aí tá encontrando bastante ventilador. É. É, o guri é dedicado, o guri é dedicado. O guri é dedicado. É, vou passar, até vou passar o link do teu canal pra ele assistir nós, né? Bora! É, não sei se ele assiste nós. Eu não falei pra ele que você fazia vídeo com os ventiladores que ele passa. É, cara, esse ventilador, é, só falta pôr no ano, no, 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 aí no 220 pra não haver a potência que nós vamos levar lá no teu voo lá pra não haver isso aí. Você vai, só falta, né, colocar lá na tomada e queimar o motor. Que? Só falta aí colocar na tomada e queimar o motor. Nós vamos testar lá no 220 o teu voo. E esse aqui, cara? E esse aqui que tá aqui, esse... Esse daí também foi eu que fiz. Você que bolou, né? Só que ele caiu ontem. Ele caiu. Sério, cara? E agora? Olha o que eu disse aqui é solto. É. E agora? Você derrubou ele? Ele tá funcionando? Eu não sei, eu não fiz nada. Ele quebrou o pé. Ixi, Pietro quebrou tudo, galera. Olha ali, ó. Quebrou o pé. Olha o jeito que ficou. Ai, 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 Pietro. Eu sei porque tá faltando dois. Ai, ai, ai. Sabe, a gente arruma essas coisas pra você, mano? E você pega e estraga, cara. E agora? Nossa, Pietro. Tá travado, mano. Tá travadaço. E agora? Ah, acho que eu já sei. O que aconteceu? Um perramento de hélice. Um perramento de hélice. Um perro a hélice. Você vai estourar o motor do negócio, Pietro? Nossa, gente. Um perro a hélice. E agora? Como que faz? Agora você vai ter que... Eu? Tira. Por que tem que ser eu? Isso, vão ter que soltar a hélice, mano. Tem alguma ferramenta pra soltar? Se tem, corre e buscar. Tô pensando agora que ferramenta tem. Eita, caramba. Deixa que eu vou ver isso pra você. Agora nós já soltamos ele, galera. Olha só como ele ficou soltinho. Papai pegou uma chave e soltou ele. Olha. Ó, ficou top, né, cara? Olha. E roda bem, né? É, esse daqui é bem solto. Vamos fazer alguma batalha entre os cinco... Não, mas ele tá funcionando. Esse daqui, tá? Esse aqui precisa de um T por causa disso aqui. Precisa de um T. Olha o jeito que é. Claro que não. A tomada vai dar certo. É, é por causa que esse aqui é mais grosso. Tem certeza? Sim, olha que grossura que é. Ah, esse negócio aí é pra coisa potente, né? É que a gente fez isso aí porque não tinha outro. Por isso que a gente usou esse. É. É, o certo era nós mudar. Tem sobrando uns cabos aí daqui um dia nós mudamos. Tem um cabo lá sobrando. É, a gente vai mudar. Porque isso aí a gente só colocou improvisado. E não ficou nada legal, né? E isso aqui, isso aqui é o cabo do CCR? É. O B30S. É, nós fizemos umas gambiarra porque nós não tinha os apetrechos. É, não tinha. Daí só ficou com isso aqui, ó. Isso aqui. E não dá certo lá? Não, esse não dá certo. Por causa que ele é muito... Ele é bem mais grosso do que o buraquinho que tem ali. Ah, é a tomada. Então tem esse T aqui que dá certo. E esse aqui dá? É. Coloca lá pra nós testar. Só que eu acho que ele tá quebrado ali que você quebrou o pezinho dele. Porque eu vi que foi você que quebrou. Se você ligar ele não vai cair? É só segurar ele, eu acho. E como que você vai segurar? Eu vou, coloca aqui, ó. O Pietro tá fazendo penitência. Ele tá andando de joelho. É. Penitência. Exato. É, só fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Funciona? Não vai funcionar mais, Pietro. Por quê? Eu acho que queimou o motorzinho dele cair. Dele cair. Olha, rapaz. Aí, galerinha, ó. Ó. Olha a potência dele. Nossa, ele tá fazendo esse barulho porque ele tá no chão, né, Pietro? É, não. É por causa que a elice tá torta. A elice tá torta. De você puxar ela ficou torta. Deu tempo até agora. Tem certeza que é isso? É, é isso que tá forte. Não sei não, hein. Então tá bom. É, agora eu acho que vai melhorar. Então liga de volta e me vê. Deixa eu pôr ele aqui no meio pra ficar melhorzinho que eu segurava. Quero ver, quero ver. Deixa eu pôr. Chão. Caiu. Ó. É o chão, cara. Ergue ele. Ergue. Ah, ele continua fazendo barulho. Ó, ficou legal o barulho. Por causa que o motorzinho é potente. É, legal. Tá no... Tá. É, tem que colocar na tomada, né, cara? Você acha que é só encostar? É o potência do bicho. É, top. Galera, é. Esse motorzinho aqui nós colocamos nesse outro ventilador aqui, ó. Galerinha, agora eu tava pensando. Qual desses aqui será que é o mais rápido? Ixi, ó. São tudo lentos demais, Pietro. Ah, acho que eu só... Ah, quem que você vai colocar aí? Papai, qual que você vai botar que é o mais rápido? Eu não sei. Qual que você vai botar, Leá? Eu vou usar esse... Eu acho que eu vou chutar esse monte. Você acha que esse monte é o mais rápido? É. Não, mas agora, qual que você vai botar, Leá? O monte? É, o vento e esse aqui. Ah. É o de pedestal que eu criei. É, eu falo que é o de pedestalzinho que vai ganhar. Tá. E você? Eu vou no vento, né? Então, vento, se eu não tá ligado. Tá. Será que será que ele não tá ligado? Meu Deus. Gente, olha o Pietro. Tá te ouvindo. O que aconteceu com o vento? Por que que não funcionou, Pietro? Mas ele tava ligado. Tava ligado? Ah. Acho que ele encaixou direito. Ah. Mas precisa encaixar. Precisa apertar tanto isso aí. Vamos ver. Queimou o vento dele, galera. Queimou. Tá ligado, Pietro? Tá. Xiii. Nossa. Muda, muda de lugar. O que será que tá acontecendo aí? Muda, é só mudar. Falha da Matrix, né? É, essa é a falha no sistema. Não, calma. Já encaixou, cara. É por causa disso aqui que eu acho que ele não tá ligando. O que? Já encaixou, velho. Ele não vai ligar, eu tenho certeza. Será? Eu sei que ele não vai ligar. Será que não vai ligar? Fala aí. Por que que não tá ligando? Por causa que esse troço aqui, ó, ele não tá encaixando, olha. Ai, ai, ai. Vai ficar torto assim, ó. Mas é só você colocar certinho. Ó, eu encaixo ali, ó. Esse aqui ele não vai dar, ele vai voltar, ó. Que estranho. Ó. É, esses teus... Esses teus... Em todos isso acontece. Será que vai acontecer em todos? Em todos. Vamos ver. Ó. Voltou? Sim, ele tá voltando. Pra trás. Caraca, moleque. Papai conseguiu arrumar. Será que eu arrumei? Tenho certeza. É. Você não é muito... Pronto, aí, ó. Segura. Quem vai ganhar, galerinha? Vai lá, Petro. Faz tempo que ele não faz essas batalhas, né, Petro? O Botoca ou o Venso? É, o Pequenininho vai ganhar. Vamos, vamos, Petro. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Vamos ver. Será que eu vou errar? Será que eu vou errar, cara? Será que o Pequenininho vai perder? Ih! Deu nem graça. Olha só. É, é, é. Mas olha a audácia que o cara tem. Não. Qual que é o próximo, Petro? Coloca, coloca, coloca. Agora o próximo vai ser... Esse aqui. Então coloca, tira esse ventre, isso aí é muito fraquinho, meu Deus do céu. A galerinha só quer saber quem é o mais rápido. Pronto, quem é o mais rápido, galerinha? Só tira esse ventre, isso aí que é muito lento. Esse aqui, ó, vai pro cantinho do castigo. É, vai pro cantinho do castigo. Vai pro cantinho do castigo. Agora é o Sun Race. Sun Race. Esse aqui, esse aí é o gambiarra. O gambiarra. É. E a marca dele é Sun Race. É Sun Race. Sun Race. Não sei. Vai perder de novo pro Toquinho aqui, ó. Quer ver, galerinha? Quer ver que o pequenininho aqui ganha de novo, hein? E vai ter esse aqui, a 2, 120. Não, não dá desculpa. Não adianta. Vai lá, 1, 2, 3, já, Petro. Vamos ver, vamos ver, galerinha. Sim. Vamos ver, eu acho que esse outro aí é perigoso ganhar do pequenininho, porque ele tem uma hélice grande, pesada. Olha lá, perigoso ganhar, quer ver? Nossa, é lá, cara perdeu. Ganhou. Ganhou não, o pequenininho. O pequenininho ganhou. Ganhou, mas por um... Muito pouco, muito pouco. Por microbilésia. É, porque eu falo, porque o outro tem a hélice grande. Só que agora, vai ser com o outro que eu fiz. Ah, sério? Vai ser o outro. Aquele outro é mais travado que eu fiz. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Esse daí? É esse aqui. Jesus amado. Esse aqui é... Ah, esse aí dá dó, né? Porque daí a hélice dele é de papelão, daí não tem peso. Não tem peso. Não tem peso, Petro. Abuso feio. E você não tem que segurar os dois, não? Não, né? Eita, esse... Cara, esse teu... Tua parada aí tá feia, hein? Essa tua parada... Tá feia demais, cara. Você tá encaixando certo? Porque daí eu vou aí e funciona. Aê! Olha, ele tá virando aí, ó. Esse aqui tem que segurar. É, tem que segurar. Na verdade, esses aí todos tem que segurar. Vai lá, Petro. Vai lá. Um, dois, três e já! Ixi! Nossa, não tem nem graça, Petro. Tá doido. E ficou qual agora? Eu acho que o pequenininho vai ganhar. O módio. Você falou que disse que esse módio que vai ganhar, né? É, eu deixei ele até... É perigoso mesmo, porque ele tem uma hélice mais pesada. Ele é... Né? Não tem uma hélice mais pesada? Agora vamos organizar certinho esse aqui. É a final, galera. É. Se esse azul aí ganhar, perder pra esse pequenininho, Pietro... Tá, não pode, cara. Olha! Vou troço ali, né? É, vamos lá, galerinha. Pra finalizar, eu fico vermelhinho, Pietro, que ficou azul. Agora é o jogo de final. Real Madrid vai ser um gol. Ah, vamos lá, Pietro. Um, dois, três e já, Pietro. A tendência é que o azul ganhe pelo tamanho da hélice. Bem mais pesada, né? Mas se perder pro pequenininho... Eu avisei, Pietro. Galerinha, aí, ó. Tamo junto. Eu avisei. Eu falei que o pequenininho ganhava. Toma, Pietro. Galerinha... Esse azul aqui perde até pra aquele 220 lá, cara. Esse aqui tem o azul e perde pra aquele lá que é 220. Quer testar pra você ver? Vamos testar? Só pra finalizar, galerinha. O Pietro vai colocar só pra testar. Pietro. Segundo lugar. Pietro, esse preto vai ganhar, cara. Tô falando pra você. Vai lá. E ele nem na potência dele gira porque aqui é energia 110, cara. E ele é 220. Mas ele vai ganhar do teu mônjio aí, ó. Vamos lá, Pietro. Olha, galera, a diferença das hélices. O mônjio desaparece a hélice. O outro parece que a hélice tá parada. Parece que tá parada, galera. Olha só. Vai lá, Pietro. Um, dois, três, já. Um, dois, ó. Vamos testar, galera. Vamos ver quem vai ficar em segundo lugar. Porque quem vai ficar em primeiro foi o vermelhinho lá. O vermelhinho deu um show. Aí, Pietro. Avisei você. Isso aí. Galerinha. Provão pra vocês que tamanho não tem... Tamanho não tem documento. Tamanho não tem diferença nenhuma. O pequenininho lá deu um couro. E é isso aí, Pietro. Falou. Galerinha. Se você gostou desse vídeo com os últimos ventiladores que chegaram no meu canal. Deixe o like. Se inscreve no meu canal. Também compartilhe nossos vídeos. Então. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E... Tchau, galerinha. 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 Tchau.